A Camille está com 13 anos. No último final de semana, ela participou de uma seletiva em Chapecó e foi uma das atletas escolhidas para fazer parte da equipe de futebol da Chapecoense. Foi eu e mais umas amigas minhas e meu pai que levou a gente. E você foi selecionada? Sim, graças a Deus. Era uma vontade bastante grande? Sim, com certeza. É meu sonho desde pequena, né? Eu comecei a treinar com 9, 8 anos. Comecei no futsal, mas aí eu vi que eu quero campo. A jogadora planejava participar da seletiva em 2022. Descobriu o evento deste ano em uma rede social. Não pensou duas vezes e foi participar. Eu queria fazer outros testes ano que vem, só que eu estava passando no meu Instagram e eu vi que ia ter seletiva sábado e eu mandei para o meu pai. E daí deu tudo certo, graças a Deus. Camille já sabe que haverá convocação para a competição do Sub-14 e também do Sub-16. Mas agora é organizar o que foi pedido e ir para Chapecó. Já pediram toda a documentação para o meu pai. Meu pai já está indo atrás disso. E vamos ver como é que vai ser, o que vai dar, né? Já te informaram que logo após isso, né? Estando lá, os treinos e os campeonatos já para frente. Sim, inclusive tem o campeonato em dezembro. Eu tenho que ir lá, eu tenho que treinar duas semanas para ver como é que eu vou me sair. E se der tudo certo, eu jogo o campeonato. Camille tem 13 anos. Já treina há algum tempo focada no seu propósito. Com certeza, né? Ainda mais o futebol que você já tem que ir cedo, né? Porque senão não pode ir muito tarde e não vai fluir o negócio. Tá certo. E como que é assim o teu dia? Você estuda pela manhã, treina à tarde? Sim, eu estudo de manhã até o meio-dia e treino das três até as quatro. Vale lembrar que sonho é persistência. Com certeza, né? Sempre tem que ir atrás do sonho, independentemente se não for futsal, futebol. Mas tem que ir atrás e não desistir nunca.